Quantas vezes Quisesse então mudar Teu pensar Teu modo de agir E ao sentir Que nada adiantou Foi tudo em vão Oh, irmão Eu sei que foi ruim Mas uma coisa Quero te dizer Deus te ama Assim como tu és Mesmo quando Muitos dizem Que não há mais solução Teu Senhor Estende a sua mão Uma vez Outra vez Vá em frente Tente e tente Um pouco mais Mas Um pouco mais Quem sabe Hoje e aqui Angústias vão ter fim E gozar Amém Deus te ama Perfeita A paz Uma vez Outra vez Ou E gozar E gozarás Perfeita Perfeita Paz E gozarás Ou 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 Obrigado.